meu amigo, minha amiga, você que tá aí, diga que sim, muito bom dia, muito bom estar na sua companhia, Pedro aqui, bom dia Pedro, colocando Biquíni Cabadão Música, né, Vento Ventania, muito legal estar aqui, nesse domingo chuvoso, gostoso, né Pedro, é bom, nossa, muito bom, e a gente tá aqui, há 19 anos, sempre com o propósito de passar algumas informações que agreguem conhecimento e de repente você possa a decidir, né, a mudar a sua vida, isso, estamos aqui no programa Transformação Interior, me chamo Sinuê da Silveira, S-I-N-U-H-E, né, da Silveira, se você quer conhecer o meu trabalho, você entra, né, no canal do YouTube, né, isso, coloca lá, Sinuê da Silveira e você se filia o meu canal, né, eu queria te falar que toda segunda-feira nós estamos ao vivo, é, do consultório, é, transmitindo um programa de uma hora, através da Web TV, né, pra você, é só você entrar no aplicativo ao vivo, toda segunda-feira, das 21 às 22, onde você pode fazer as suas perguntas, através de ligações, são dois números, fica à vontade, toda segunda-feira, né, live diretamente do consultório, vem fazendo um sucesso, porque a gente fala de um tema, a gente responde perguntas, a gente tem muito mais tempo, né, Eu queria agora, nesse momento, te falar do trabalho de psicografia e de psicofonia, que vai acontecer o mês que vem, dia 19 de maio, anota aí, 19 de maio, às 16 horas, nós vamos ter aquele trabalho da psicografia e da psicofonia, mais de três anos fazendo esse trabalho, com muito sucesso, eu costumo dizer que é os desencarnados que entram em contato com nós, encarnados, o telefone toca de lá pra cá, então, dia 19 de maio, às 16 horas, o trabalho da psicografia e da psicofonia, o telefone pra você que está em contato agora, a norma vai ficar lá até às 15 horas, o telefone é 26870743, 26870743, queria te falar de uma coisa maravilhosa que vai acontecer, dia 28 de abril agora, que é o reiki alquímico, é, são esses amigos de luz que vêm trazer esse reiki alquímico, ou seja, você que já fez o 1 e o 2 pode fazer o reiki alquímico, você que fez o 1 e o 2 e o 3 pode fazer o reiki alquímico, esse reiki alquímico é a possibilidade de você deixar o teu reiki 10 vezes mais forte, você acredita nisso? É verdade. Então, dia 28 de abril, às 16 horas, curso reiki alquímico, o pessoal está se escrevendo, cabe no teu bolso, é só você ligar para 26870743 e falar com a norma, olha, eu quero fazer o curso, 26870743, olha, o curso da Escola de Alquimia e Meditação, a gente vem realizando ele todo sábado, ontem foi maravilhoso, a gente falando da mente, a gente falando dos estados de consciência, enfim, olha, venha para a Escola de Alquimia e Meditação todo sábado, todo sábado, a partir das 16h30 às 18h30, Escola de Alquimia e Meditação. Essa escola foi fundada aqui pelo plano espiritual, o pessoal do Egito, de vida passada, e todo o conhecimento é todo trazido pela espiritualidade, são ensinamentos fantásticos que eu quero convidar você para participar. É só você ligar no telefone 26870743, 26870743, e falar assim, olha, eu quero participar. Tá bom, você quer fazer uma regressão de memória, uma regressão de vida passada comigo, é só você ligar também para esse telefone, 26870743, 26870743, e falar com a norma, olha, eu quero fazer uma avaliação com o Sinuê, a gente tem um trabalho de hipnose, regressão, é um trabalho fantástico, com os médicos espirituais, você que de repente tem algum problema, e você quer se curar, porque nós temos condição de nos curar, é só você ligar nesse telefone, 26870743, e falar com a norma, tá bom? Bem, hoje a gente vem falar, a gente sabe que na Bíblia, né Pedro, está escrito os cavaleiros do Apocalipse, e um dos cavaleiros do Apocalipse, que nós vamos falar hoje, é o ar, é o ar. Quem nunca, fala a verdade, no fim de tarde, assim, sentiu a brisa no seu rosto, aquele vento, né? Fala a verdade, minha gente, ou, é no momento de tempestade, viu aquelas árvores se curvarem, né? Eu me lembro, quando era bem pequeno, é quando chovia, eu ficava na área, né, da casa da minha avó, e, e ventava muito, sabe? eu nasci ali na penha, e, e, e tinha um, uma árvore perto, assim, é, de um lago que tinha lá, e a gente chamava ele de chorão, e quando vinha aqueles ventos, o chorão, sabe, deitava, assim, impressionante, né? O elemento, o ar, o elemento, né, que não se vê, simplesmente a gente sente o ar, né? E assim como, os seus outros irmãos, a terra, o fogo, a água, o ar é imprescindível para a nossa sobrevivência, né? Porque os nossos corpos não sobrevivem sem o oxigênio, sem o ar, não é verdade? E é interessante que o ar, o vento, ele, é, impulsiona os barcos à vela, e com a força dos ventos, nós produzimos aquela energia eólica, não é verdade? Eu quando fui para o sul, nossa, eu vi, e até eles me falaram, que era o vento, é muito, muito bacana isso, o vento, ele transforma, né, minha gente, a umidade do oceano para a terra, ele auxilia na reprodução das plantas e no transporte do pólen, e por horas, nós, com certeza, né, ficaríamos aqui falando da importância desse elemento, do elemento ar, da brisa que aconchega aos furacões que varrem tudo por onde passam, né, é o elemento, o elemento ar, mas o elemento ar, metafisicamente, ele é associado ao mental, é, ao intelecto, por exemplo, os nossos pensamentos, as orações, são associadas a esse elemento, quando você faz um ritual e coloca o incenso, é, exatamente, simboliza o que? O teu pensamento, né, que está indo aonde você quer, olha que interessante, e por que será que esse cavaleiro do apocalipse desperta, né, nesse momento, em fúria, o nosso planeta através dos furacões, das ventanias, dos ciclones, por que será? Deixa eu te falar uma coisa, minha gente, o ar é uma energia incontrolável, assim como os nossos pensamentos, que burbulam em nossa cabeça, né, nós nos julgamos, através dos nossos pensamentos, nós nos diminuímos, nós nos fragilamos, nos culpamos, não é verdade? É, simboliza o nosso pensamento, a gente não para de pensar, a gente não sabe aquietar a mente, o pensamento a todo momento, está, vamos dizer, fazendo aquela confusão na cabeça, a gente só pensa, ou no passado, ou no futuro, é aquela ansiedade, e isso nos prejudica, porque para você chegar, né, vamos dizer, no pensamento da alma, não essa mente que mente, você precisa acalmar e silenciar a mente, como dizia Osho, né, mas nós não somos assim, fala a verdade, nós fazemos perguntas em nossas mentes, e aí você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, e ao mesmo tempo você responde, né, é porque eu acho que eu sou burra, sabe, uma coisa, eu sou ingênua, eu sou tonta mesmo, né, ou simplesmente, como uma pessoa me falou ontem, sabe por quê, eu não mereço isso, né, né, Pedro, eu não mereço, por isso que eu estou assim, eu não mereço, ah, eu não mereço, não, não, quer dizer, e nem, olha, é interessante, nem na hora do banho, que é um momento tão sagrado, né, aquele momento onde a água, que é um outro elemento, vai nos limpar, não é verdade, vai fazer aquele, aquela transmutação de energia, vai nos limpar, nós deixamos de pensar, ou guerrear com os nossos pensamentos, não é verdade, a gente não para, olha, sabe, há um tempo atrás, Pedro, eu não conseguia, quando eu estava lendo um livro, eu começava a ler um livro, de repente, começava a vir os pensamentos, já aconteceu isso com você? E aí você continua lendo o livro, mas você está com um pensamento, não sei aonde, e aí você muda de página, e você pensa assim, mas o que eu li? E você estava exatamente ligado, nesses pensamentos intrusos, quer dizer, nós somos meio loucos, a gente não para de pensar o tempo todo, e nós matamos, nós morremos, nós traímos e somos traídos, só pelo que? Só pelo pensamento, mas, deixa eu te contar uma coisa, você que está aí, diga que sim, energeticamente, o nosso pensamento, é muito mais poderoso, do que nós podemos imaginar, nós somos, todos nós, nós somos verdadeiros magos, olha o que vem acontecendo com o planeta, vocês acham que tudo isso que está acontecendo com o planeta, que vai piorar, infelizmente, cada vez mais, quem fez tudo isso? Fomos nós, através dos nossos pensamentos, nós fomos devastando, o que? O planeta, a nossa vida, a nossa vida, a vida do próximo, tudo através da maionese do pensamento, nós ficamos, através do pensamento, nós ficamos irritados, porque a gente entra naquele, poderia ser assim, deveria ser assim, eu deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito isso, a pessoa deveria, sabe aquela maionese? e nós ficamos, através do pensamento, detonando tudo e todos, né? E fora, fora, que você começa a pensar coisas, que você não sabe que vai acontecer, só que, é tanta maionese o pensamento, a gente acredita, e a gente faz da nossa vida uma confusão, fala a verdade, minha gente, ou seja, nós fazemos da nossa vida um furacão, né? Olha, saber pensar, saber usar o pensamento, realmente, é um dos maiores aprendizados, que nós temos nesse planeta, né? E na rapidez, porque o ar é rápido, o ar é uma coisa fantástica, né? Somos carregados à evolução, então, tudo tem a ver com, o ar tem tudo a ver com o pensamento, eu pergunto para você, tem pessoas, fala a verdade, Pedro, você que está aí, diga que sim, tem pessoas que conseguem, não sei como, conseguem só ver o lado negativo de tudo e de todos, tem pessoas que através do pensamento, elas conseguem se julgar, elas se julgam o cocô do cavalo do bandido, ou se não, julgam as pessoas, não é assim? É porque a pessoa está assim, porque a pessoa está assado, não, eu não estou, isso é crítica construtiva, deixa eu falar uma coisa para você, crítica, cacete, é crítica, não existe crítica construtiva, crítica é sempre alguma coisa, é sempre alguma coisa negativa, você percebe? Só que através do nosso pensamento, né Pedro, a gente entra num processo, e a gente faz questão, de focar o lado negativo, você faz uma reunião na tua casa, sabe, o pique-pique, parabéns, você faz o aniversário, ou você faz o batizado, as pessoas, minha gente, tem a mania, porque isso é hábito, hábito e costume, as pessoas só olham o lado negativo, as pessoas, então, sempre usam sabe o que? Ah não, não vai dar certo, fala a verdade, não, pensa agora, não, eu estou falando para você, ah não vai dar certo, ah, não, não vou não, não, não vou, o não, através dos nossos pensamentos negativos, você sempre está dizendo que não vai dar certo, que você não vai, não vai ser assim, não, 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 essa é a coisa, porque nós só estamos focados na coisa negativa, você encontra com uma pessoa, é um encontro maravilhoso, e aí você fala, ah não, poderia ter assim, poderia ter assado, ele poderia ter falado isso, ela poderia ter falado isso, ou seja, foco negativo, minha gente, até quando nós vamos usar os nossos pensamentos de uma forma negativa, ou se não, são aqueles pensamentos, né Pedro, que são muito egoístas, porque nós fazemos parte ainda, infelizmente, de um lado muito egoísta, nós queremos tirar proveito, ah, não, eu uso o meu pensamento, eu quero tirar proveito de você, eu te ferro, eu não aceito, você tem problemas, você tem dificuldades, ao invés de eu usar o meu pensamento, que é o elemento ar, para eu colaborar com você, para eu entender, eu compreender, não, eu olho sempre o lado negativo, e reclamo de tudo, e aí, você que está passando por uma situação difícil, que você precisa de um apoio, eu não te dou apoio, imagina, eu penso, de uma forma destrutiva, né, eu não consigo ver o lado positivo, então, minha gente, o elemento ar, que está ligado, associado, ao elemento do nosso pensamento, da nossa criatividade, eu só fico, em vez de criar, eu fico, na ação, de destruir as coisas, então, eu começo a comentar, que tudo está em crise, tudo vai acabar, tudo vai explodir, porque não é possível, quer dizer, eu não consigo, eu não consigo, me estimular, minha gente, nessa vida, o que mais nós temos, graças a Deus, são estímulos, estímulos, para que nos, para que a vida nos leve, ao nosso autoconhecimento, e para que a gente, chegue, a realizar, todas as coisas boas, que nós, temos dentro de nós, inclusive, esses estímulos, são muito favoráveis, por quê? Fazem com que, a gente recicle, o que a gente está, habituado a fazer, coisas negativas, principalmente, pensamentos negativos, então, o que nós precisamos começar, a partir de hoje, fazer com esse elemento ar, que é o nosso pensamento, começar a olhar, o lado positivo, de tudo e de todos, nós temos, de uma vez por todas, de deixar a negatividade, de lado, nós temos que começar, a pensar, de uma forma coletiva, no bem, tudo, por exemplo, tudo que está acontecendo, no planeta, é um processo, de expurgo, de tudo que aquilo, que nós já, infelizmente, fizemos, é de uma forma, ignorância, na questão da ignorância, de ignorar o bem, muito bem, mas agora, nós estamos, adentrando uma fase, onde nós estamos, pegando um pouco mais, de consciência, então, agora, é fundamental, que a gente, olhe tudo, que está acontecendo, que nós plantamos, muito limão, então, nós vamos colher limão, mas que nós, possamos fazer, uma limonada, não ficar, reclamando, de tudo e de todos, porque nós temos, uma oportunidade, de exercitar, o amor, a caridade, então, que nós, possamos, nesse momento, né, desta fúria mental, desta fúria do ar, que o ar, também faz uma limpeza, não é verdade? Uma outra, outro dia, como a água também faz, tudo faz uma limpeza, eu estava no meu carro, fazia tanto tempo, que eu não aspirava, através do ar, e eu parei num posto, o rapaz, falando assim, você põe umas moedinhas, eu, eu gastei três reais, e eu aspirei, o meu, meu carro, porque a gente tem maneira, de comer as coisas no carro, eu primeiro tenho salgadinho, e cai tudo, a gente cai naquelas frestas, né, e a gente não consegue, e com três reais, por exemplo, eu peguei o jato de ar, ao contrário, e aspirei, o carro ficou limpinho, então, o ar, é limpeza, o ar, também, te proporciona coisas maravilhosas, você pode parar de comer alguns dias, mas você não pode parar de respirar, olha como é fundamental, e você sabia que um ser normal, ele respira 21 vezes por minuto, sabia disso? Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, respira muito ruim, é muito mal, acelera o processo, o cardíaco, acelera, você fica agitado, uma pessoa ansiosa é terrível, uma pessoa nervosa, ela fica respirando, isso não é positivo, não é positivo, por quê? porque você está movimentando toda a sua respiração acelerando, não fazendo exercício, e sim jogando uma adrenalina negativa em você, então, deixa eu te falar uma coisa, que tal nós começarmos a mudar, que tal nós começarmos a enxergar esse cavaleiro do apocalipse, que é o ar, que vem agora, através dos outros cavaleiros, vem exercitar uma limpeza, vem exercitar uma limpeza no planeta, vem exercitar uma limpeza em você, que tal a gente começar a dar mais valor, a vida, como assim dar mais valor? Através dos seus pensamentos, você, de uma vez por todas, largar o negativo, e entrar no positivo, sair do desânimo, entrar nas coisas boas, cantar, dançar, olhar o lado bom, sabe, porque, minha gente, a vida, graças a Deus, tem altos e baixos, porque são esses altos e baixos, que fazem o sabor da vida, fazem você ter o jogo de cintura, fazem você se conhecer, mas, uma coisa é fundamental, nesse elemento ar, que está ligado ao nosso pensamento, nós temos que ser positivos, a todo momento, nós temos que usar, vamos dizer, através dessa energia do ar, que simboliza o pensamento, nós temos que pensar coisas positivas, estimular as pessoas no bem, e você ser estimulado no bem, porque, como nós falamos agora há pouco, existem momentos difíceis nessa vida, é claro que existe, mas tudo é jeito de ver, se você criar o hábito, de movimentar o elemento ar, através do seu pensamento, de uma forma positiva, você vai sair positivo, desta vida, e você vai conseguir, estimular o outro, estimular você também, de uma forma positiva, porque tudo passa, tudo nesta vida passa, se você está vivendo um momento difícil, saiba que tudo passa, e se você está vivendo um momento positivo, saiba que também tudo passa, tudo passa, para que você crie experiência, para que você cresça, então o elemento ar, simbolizando nossos pensamentos, é fundamental, na nossa vida, eu digo, metafisicamente, é associado ao lado mental, ao lado do intelecto, por isso que nós estamos fazendo, falando tanto isso, eu queria hoje, mais uma vez, te convidar, para os nossos cursos, sabe, por exemplo, o curso que vai acontecer, né, do reiki alquímico, que vai convidar você, para o trabalho de psicografia, e de psicofonia, que vai acontecer, dia 19 de maio, o curso do reiki, vai acontecer, dia 28 de abril, né, e a escola de alquimia, e meditação, todo sábado, das 16h30, às 18h30, um trabalho lindo, onde, os alquimistas do espaço, vem trazendo essas aulas, e você pode inclusive, participar, de uma forma, online, é, você pode ligar agora, para pegar todas as informações, o telefone é o, 26870743, o telefone, 26870743, e pode fazer tudo, online, outra coisa, semana passada, eu falei, que ia dizer aqui, sobre, a consulta mediúnica, através do, do WhatsApp, só que, o Marcos, a Cecília, a própria norma, estão fazendo, um processo, no WhatsApp, para que, quando você, entre no WhatsApp, você, obtenha, as informações, necessárias, e me mande, a foto, com todos os dados, então, essa semana, nós vamos, eu já tenho, 19 fotos, mas, eu percebi, que nós temos falhas, ainda, no procedimento, então, eu vou fazer o seguinte, no outro domingo, eu vou trazer, tudo detalhado, como vai funcionar, e nós vamos funcionar, para valer, o problema, não é, com relação, a mediunidade, o problema é, vamos dizer, o sistema, como eu posso, retornar, para você, tudo isso, para você, olhar, e falar assim, realmente, meu Deus do céu, você só vai me dar o nome, o problema, e eu vou te retornar, o que está acontecendo, isso, é uma coisa, tão simples, tão normal, caracterizado, dentro de um dom, da nova era, da quinta dimensão, nesse momento, eu quero, fazer um pedido, em nome da espiritualidade, que a gente possa, orar, por todos esses, os nossos irmãos, aqui no planeta, por todos esses acontecimentos, por todas essas coisas, que estão acontecendo, nós realmente, precisamos de muita fé, de muito amparo, de muito pensamento positivo, nós precisamos, também, das coisas materiais, nós precisamos, do abraço, do amor fraterno, não precisamos, dos comentários, descabidos, sabe, não, nós precisamos, nos dar as mãos, é um momento, difícil, que todos nós, estamos passando, mesmo que, por exemplo, ainda não esteja, aqui perto de você, mas nós só conseguimos sentir, porque nós somos irmãos, em Cristo, então, a espiritualidade, toda, 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 está, vamos dizer, desperta, e pronta, para que, para todos, as catástrofes, e tudo que vai acontecer, e nós, pobres, mortais, ainda, nesse nosso degrau, de evolução, o que nós podemos colaborar, é com muito oração, com muito amor, para o planeta, então, não esqueça, de envolver o planeta, com uma luz rosa, não esqueça, de envolver, os desencarnados, em uma luz rosa, não esqueça, de orar por eles, porque, o que acaba, não termina, bem, eu vou ficando por aqui, eu vou agradecendo, você, a tua sintonia, você pode, entrar em contato, com o, lá, a, a norma, nesse telefone, no, 26870743, dia 28 de abril, agora, curso de reiki alquímico, pela espiritualidade, dia 19 de maio, né, aquele trabalho, que o telefone toca, de lá para cá, é, e, regressão de memória, regressão de vida passada, você é o nosso convidado, tá bom, eu vou ficando por aqui, eu vou desejando, a vocês, todos vocês, um ótimo domingo, fique com Deus, tá bom, minha gente, tchau, fui, obrigado.